oi pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim para quem não me conhece meu nome é Rosy Mieco e hoje estou aqui para mais uma abertura de caixinha então já deixa o seu like se inscreva neste canal e bora ver que caixinha é essa com a japa a caixinha de hoje é deliciosa e a caixinha da Frolibal Clube Chocolates lá de Gramado gente se você não comeu esse chocolate você precisa comer porque é muito gostoso e se você for para os lados de Gramado Canela não deixe de visitar as lojinhas porque são um show a parte gente que decoração maravilhosa vários lugares para gente tirar fotinhos e pensando no pessoal que vai lá e gosta do chocolate e depois volta para suas cidades a Frolibal fez a sua loja virtual onde você consegue comprar os chocolatinhos de lá e também criou esse super clube onde você todo mês recebe uma caixinha que vem aliás super com bem condicionada gente nunca veio nenhum chocolate derretido e você tem novidades sempre tem um tema diferente e a japa adora então vamos ver o que veio aqui não vi qual que é o tema deste mês gente chegou já alguns dias estava guardadinho porque eu estava meio sem tempo só para avaliar essas 90 mas eu vi isso gente mas está realmente corrido tô gravando aqui antes de trabalhar então vamos abrir e ver qual o tema do todo mês vem essa plaquinha de isopor então é super bom que não derrete isso porque eu peguei o frete mais barato demora nove dias nunca veio nenhum e agora puxou a parte olhe isso que maravilha gente fala se não é maravilhoso isso aqui é legal até se você recebe visita em casa você tem gente você pega essa outra parte aqui olha isso que eu estou derrubando é tudo e coloca na mesa para sua visita não tem para ninguém né gente falem a verdade se não é espetacular essa caixinha comente aqui se você gosta de chocolate é muito difícil né tem quem gosta de chocolate mas pode ser difícil o tema da caixinha deste mês é aguçando os cinco sentidos então aqui fala que o chocolate é um produto sensorial capaz de mexer com nossos cinco sentidos estimular o corpo e a mente despertando sensações emoções lembranças e afeto então este mês eles resolveram propor essa experiência para os seus assinantes criar uma playlist especial que a gente pode colocar uma caixa de som escutando com os fones de ouvido tem que é rico de aqui como eu eu não sei se tem direitos autorais ou não as músicas eu não vou estar colocando a gente já para precisa ganhar um dinheirinho né então aproveitando gente deixe rodar pelo menos um pouquinho do comercial ajude uma japa faça uma japa feliz segundo coloque a venda que está nessa caixa limitando a visão os outros sentidos ficaram mais acusados e tá veio um negócio para pôr no olho e agora também não tô vendo vocês não tô vendo nada eu tô vendo só bolinha do ring right ring right olha então eu pus aqui agora preciso terminar de ler né o que tá escrito aqui para aí toque delicadamente nos produtos tem sentindo a textura com o tato então tá então vamos lá né humm esse é um bombom esse também é um bombom isso é uma bola é uma um saquinho de bolinha já tá bom né sinto aroma do chocolate inclusive dos cosméticos da linha cacau sense esse são uma linha diferenciada de cremes e aromatizantes baseados em nosso chocolate que legal na caixa você encontra um hidratante para os pés e aromatizantes para sua casa então pera aí vamos sentir o cheiro de um chocolate vamos abrir um chocolate vamos pegar esse cheiro de chocolate cheiro de chocolate agora isso aqui a gente a gente não vai dar eu vou tirar isso porque senão vai ficar uma uma muvuca aqui né desgosto dos produtos e tende a adivinhar os sabores utilizando a venda muito legal isso aqui muito legal de brincar mas eu tenho que mostrar para vocês o que é eu tenho um probleminha que eu confundo tudo sabor todas as coisas não vai adiantar muito não é verdade então vamos ver primeiro os produtos adoro coisas de cheirinho adoro gente de cacau odorizador de ambientes com essência de chocolate branco show adoro vocês podem ver aqui gente até minha bolsa lá atrás mas olha eu coloco esses cheirinhos aqui porque eu adoro o cheiro cheiros são bons beleza e cheiro de gente tem gosto é de pinga de cacau pinga de chocolate branco mas é gostoso aí vem os palitinhos e vem os cremes para os pés também de cacau e avelã vamos ver eu não vou pôr meus pezitos aqui em cima da mesa para vocês verem mas eu vou testar na minha mão tá gente ó a corzinha dele parece ó de recheio de chocolate textura muito boa e realmente fica com cheiro de chocolate que legal gente eu gostei muito e a validade não é muito grande tá gente a validade é 30 de dezembro de 2021 mas como não é muito grande gostei bom agora vamos para a nossa caixinha de delícias vamos ver o que veio mas é que às vezes eu confundo tudo é gente mas eu vou tentar não confundir um pacote de frambuesa de 100 gramas tem um cheiro gostoso gente que já veio na verdade veio de laranja às vezes veio de outras coisas né e é muito gostosinho show de bola olha tá combinando com a minha roupa vou levar até para o banco para gente usar lá usar não né comer né gente o outro que veio de banana com canela olha que diferente gente que gosto será banana com canela eu não tomei café ainda mas eu vou ter que comer porque eu tenho que falar para vocês e também estou curiosíssima né gente para saber banana com canela chocolate banana com canela vocês já comeram? também vamos ver parece mesmo gente sabe que parece que está comendo? bolo de banana bolo de banana é esse gosto é bolo de banana quatro bombons de licor de pimenta três trufas de gelé de morango com pimenta é esse aqui será que é bom? será que a japonesa tem coragem de provar que não gosta de pimenta? será? será? será gente? qual que vocês querem que eu prove? esse ou esse? vou provar o de gelé de pimenta já comer mas sabe que eu antes que eu estava que eu gostei de provar isso aqui ah foi em campos em maio que eu estava passando os dias lá e puseram um queijo com uma gelé de pimenta e fiquei meio assim mas eu provei né e era gostoso vamos ver esse aqui olha gente assim é pimentado ai gente fui tomar uma soda inclusive no copinho que veio naturista literário tá até minha boca ardendo nossa que isso aqui vai ser bom para minha irmã caramba a geleia que eu provei na hora assim minha boca tá amortecida aqui onde eu mordi minha mãe ia morrer se comer tô até com medo esse outro aqui bom gente ah quem gosta de pimenta é uma delícia gente tá mesmo ó ó ó ó sabe quando parece que tá amortecido tá assim negócio forte chocolate era bom mas gelé acho que não é gelé de pimenta é pimenta pura 3 trufas 70% de cacau 20 gramas devem ser essas aqui pretinhas que vão para o Fernando porque ele gosta de mais cacau eu gosto de mais leite eu gosto de coisas mais doces 3 trufas de abacaxi 30 gramas um creme de cacau para os pés um aromatizor aromatizador e uma venda para os olhos o que eu poderia fazer com essa venda hein dormi né gente dormi gente essa foi a caixinha agustando os sentidos da Floribau Clube deste mês adorei mês de agosto gente muito bom aguçou todos os meus sentidos tardei dos meus sentidos até agora gente adorei ó gente o chocolate é bom é a japonesa que não aguenta entendeu o chocolate é bom gente na descrição aqui vai ter como você faz assinatura desse clube tá também lá tem a lojinha virtual que você pode estar comprando e eles são super profissionais e se você for para o sul vale a pena conhecer as lojinhas deles gente mereço o seu like depois da boca amortecida com essa pimenta então deixe seu like se inscreva neste canal faça uma japa feliz beijos e até a próxima e até a próxima e até a próxima Obrigado.